Não há palavras Pra exprimir O que tenho aqui dentro de mim O amor que sinto por ti É maior do que tudo aqui O que tu tens feito por nós É um exemplo pra seguir Grato por te ter aqui Mãe, não há não haver mulher como tu És benção de Deus, não és comum És número um, és incomparável No silêncio falas Mais que mil palavras, mãe A tua verdade traz paz Se eu como uma espada Teu amor é grande Não cabe no coração Amor de mãe Amor de mãe Não há não haver mulher como tu És benção de Deus, não és comum És número um, és incomparável No silêncio falas Mais que mil palavras, mãe A tua verdade traz paz E é como uma espada Teu amor é grande Não cabe no coração Amor de mãe 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 Amor de mãe